Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, então, a Virgem Santa Escolástica. Santa Escolástica viveu no ano de 480, em Núrcia, na Itália, e ela era irmã gêmea de São Bento. É interessante porque São Bento foi um santo que se tornou popular, mas pouco se fala de Santa Escolástica, porque Deus faz uma pedagogia única com cada santo. Alguns brilham para que sua vida seja um modelo, outros permanecem no escondimento, numa profunda interseção para que nós também nos santifiquemos. E assim foi Santa Escolástica, uma mulher tão grandiosa quanto São Bento. Pouco nós temos de relatos sobre a vida de Santa Escolástica, porque Deus decidiu realmente também escondê-la. Seu falecimento se dá em 547. E as únicas coisas que nós temos sobre a vida de Santa Escolástica, um dia estando em retiro junto com as monjas beneditinas, eu até perguntava, porque Santa Escolástica é uma das baluartes nossas, dos salvistas, e ela dizia, não, não temos relatos, tem pouquíssimas coisas sobre Santa Escolástica. Então, um dos únicos relatos que nós temos sobre a vida dela foram aqueles que São Gregório Magno escreveu. E São Gregório nos conta um episódio, que um dia São Bento foi visitar o mosteiro onde estava Santa Escolástica. E lá, eles passaram a tarde inteira conversando sobre o céu, conversando sobre as coisas espirituais, sobre as coisas de Deus. E a hora foi passando, porque não existe nada melhor do que falar das coisas de Deus. As horas foram passando, passando, e aí anoiteceu. E Santa Escolástica virou para o seu irmão e pediu a ele, fica aqui conosco, dorme aqui conosco, para que nós possamos prolongar nesta conversa. E aí São Bento falou, irmã, você está variando, olha o que você está me pedindo, que eu fique fora do mosteiro? Não. Que Deus te perdoe por essa loucura que você está dizendo. Nos disse São Gregório que Santa Escolástica entrelaçou os dedos, colocou a cabeça na mesa e se calou. De repente, caiu uma chuva potente, que não era possível colocar o pé fora do mosteiro. E aí São Bento virou para ela e disse, irmã, o que fizestes? E ela disse o seguinte, eu pedi a você, você não quis ficar. Então, eu pedi àquele que poderia realizar. Agora pode ir embora São Bento. E ele tem que ficar. Ficar com ela, conversando e passaram, a noite inteira falando das coisas de Deus. Por que o padre está falando isso? Porque Santa Escolástica nos ensina que na oração, não há nada, preste atenção nisso, não há nada que nós, na oração, pedimos, e se pedimos com amor, Deus não nos conceda. Se você ama e pede na oração, Deus realiza. Ai, padre, mas pode haver contradições nessa sua fala. Não, e por isso nós precisamos entender o Evangelho de hoje. No Evangelho, Jesus realiza uma cura de um surdo mudo. E Jesus não quer realizar essa cura somente no texto e neste homem da decápole de hoje. Deus quer realizar esta cura hoje. E preste atenção nisso, porque a palavra de Deus é para nós, no dia de hoje. Deus quer nos curar hoje, da nossa surdez e dificuldade na fala. Mas não uma surdez física, mas uma surdez espiritual. E de onde começa isso? Começa na nossa compreensão do que é o amor. Porque meus irmãos e irmãs, infelizmente, nós banalizamos o amor. Nós banalizamos a palavra amor. Veja, o amor é algo santo, porque o amor é o próprio Deus. Deus vai nos dizer São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. O primeiro anseio do coração do homem deve ser amar a Deus sobre todas as coisas. E foi isso que fez Santa Escolástica. Ela queria amar o seu Senhor. Amar a Deus sobre tudo. E nós, como cristãos católicos que aqui estamos, precisamos voltar o nosso olhar ao primeiro mandamento. Amar a Deus sobre tudo. E quando nós colocamos Deus no seu principal lugar, no primado que é dele, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa surdez é curada. A nossa fala é curada. E nós conseguimos ouvir a vontade de Deus e orar pedindo a ele na conformidade da sua vontade. Veja, porque Santa Escolástica amou a Deus em primeiro lugar, ela conseguiu entender que a vontade de Deus era que São Bento ficasse. Ela estava com os ouvidos afinados na vontade de Deus. e por isso que quando ela se inclina para rezar, Deus atende. Não há nada que na oração nós pedirmos com amor, Deus não realize. Ela sabia a vontade do Senhor se manifesta aqui. E por isso ela pede e Deus realiza. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas orações está regada de um egoísmo e não do amor a Deus. Está regada das nossas vontades e não da busca do Senhor. Por isso vamos pedir à Santa Escolástica neste dia que pela sua intercessão os nossos ouvidos sejam curados. e nós possamos ouvir a voz de Deus. A sua santa vontade peçamos a ela que interceda por nós para que nós em primeiro lugar o amemos sobre todas as coisas. E através do amor nós possamos escutar a sua voz e pedir aquilo que é da sua santa vontade. Por isso neste instante de silêncio convido a você a inclinar a sua cabeça fechar os teus olhos. Qual o lugar Deus tem ocupado na sua vida? Ele precisa ter o primeiro lugar. Ele é o amor. E se nós estamos unidos a Ele não há nada que na oração nós não alcancemos. Porque nós não vamos pedir nada que não seja da vontade de Deus. Nós não vamos falar nada que não esteja de acordo com Deus. Por isso olhe para o seu coração e examine que lugar Deus tem ocupado. E peça neste momento que Ele ocupe o lugar que é Dele a centralidade o primado dos nossos corações. Peça que ao estar no lugar que é Dele da realeza nas nossas vidas Ele cure Ele toque hoje assim como tocou no ouvido daquele surdo mudo Jesus toque agora na nossa audição na nossa fala para que a nossa audição espiritual esteja afinada somente com a Tua voz. de Deus e a voz